E a ladinha tá vazia, e as meninas tão no clima E a ladinha vai no chão, chão, chão Agora passa essa ladinha Quica, quica, quica na ladinha Quica, quica, quica na ladinha Quica, quica, quica na ladinha Agora todo mundo ama essa ladinha Quica, quica, quica na ladinha Quica, quica, quica na ladinha Atenção mulherada no meu...